Estou pensando em fazer um vídeo aqui para o canal, eu tive uma ideia de mostrar algumas coisas que apenas no Nordeste tem. Vamos começar por algumas coisas que só realmente aqui tem, mas eu vou mostrar agora. É muita coisa, né? Mas vai lembrar vocês aí, do tempo de vocês, que vocês, se vocês estiverem fora do Nordeste, vocês vão lembrar do tempo de infância, do tempo já de adulto que saiu daqui. Então, mostrar algumas coisas que tem aqui, que provavelmente vocês viram quando era criança. Mostra agora. Vai ver ali no Nordeste, acho que em alguns cantos tem mais aqui, em várias casas é mais fácil. Aqui em casa tem um, lá em casa tem outro. Olha aqui, ó. Um pote de bebê álcool, gente. Aqui no Nordeste tem aropenda. Típico de ter no Nordeste. Aqui em casa tem essa pequenininha, mas lá em casa tem muitos. É que tem caju, né? Do pé mesmo, tá bom. Colheita também do pé. Esse aqui são todos frutas de pé mesmo, sem ser compradas. Vamos para mais um objeto que tem aqui, apenas nessa região aqui, né? do Nordeste. É muito difícil de encontrar em outros lugares, mas sempre tem, né? Esses copos assim, copos assim, e esse negocinho sem colocar. Em casa também tem, mas é específico do Nordeste. Você vai em algumas casas aqui, você vai encontrar copos assim, desse jeitinho. É meio que tradição, né? É tipo tradição. Tudo aqui é mais tradição. Tem gente que já passou para usar filtro normal. Assim como esse aqui tem em casa, ó. Filtro. Também é uma das soluções. Aqui em casa tem água, né? Água aqui, ó. Essa água aqui que a gente bebe. Ó, aqui tem um trepézinho colocar também. Como vocês veem, ó. Uma das garrafas que leva para o cercado para ele trabalhar. São coisas que tem realmente aqui. Aí, gente, esse espelhinho aqui é meio que tradicional, né? Daqui, olha. Na encarra também tem um. Aí tem uns pentes. legal, né? Aqui é o bote. Não. Não confundi. Aqui é o filtro, né? Na encarra também tem. Ó. Gente, aqui é o esbaldo, que foi ver os cálculos lá na noite d'água. Esse é o esbaldo ali, quando é atrás de uns pinhaços. Aqui também tem a carga, que eu vou mostrar para vocês como é que está a carga. Aqui é o espelho, né? Como aqui no Nordeste, é dificilmente onde é a casinha que tem um negócio desse, né? E aqui sou eu arranhando o sertão, mostrando tudo para vocês. E esse fogão. Gente, esse fogão aqui, ó. Pintou ele de branco. Fogãozinho aqui, ó. Aqui tem umas frutas de pé também aqui, mas... Esse aqui foi comprado. Mas aqui, ó. Não foi comprado não. Acho que foi dado em manga. Nunca falta frutando no Nordeste, não é mesmo? São frutas que não tem muito agrotóxico, né, gente? Olha esse fogão aqui. Nordeste puro, né, gente? Dá uma saudade, não dá? Não dá. E as coisas de Nordeste não é essa. E ter um negocinho pequeno para ficar bem feio, cara, olha. Coloca as coisas assim, tá vendo? Não é mesmo? Aí a casa sempre tem um fogãozinho assim para colocar as coisas. Nem usa, não. Aí tem isso. Vou mostrar outras coisas, gente. Ah, vim para aqui para fora, né? Que é a casa, olha como é. Casa de milênios, eu acho. Não, milênios não. Desculpa, gente. Tem uns 100 anos por aí. Olha. Casa. Do mesmo jeito, as janelas, assim, ó. Colocou alguns bancos, mas... Olha isso. Para vocês verem como era antigamente. Olha, isso aqui, gente, é aquele que a gente coloca rede. Mas aqui é de... Do tempo do meu avô. É um amador. Olha, vocês vão ver que é diferente. Não era feito que nem esses de hoje que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui é de janelas, ó. Como é? Cara, mas acho que tem umas coisas que só que tem mesmo, não é? Vou mostrar mais de perto, ó. Como é um amador. Se vocês viram o vídeo, deixa eu like aí. Um amador colocava rede aqui, assim, ó. Dormia. Dormia. Tinha vários. Olha, isso aqui grandão. Olha. Que coisa, né, gente? Diferentão do que eu vou mostrar agora. Eu acho que o passado é que colocou esse, né? Que ainda é antigo, hein? Ele é fechadão, assim. Coloca lá só. Aqui tem outros tipos também agora, não é? De amador. Aí tudo assim, ó. Mesa. Algo mesmo aqui para almoçar. E, gente, não poderia faltar ele, né? Fogão alenha. Que aqui no Nordeste é típico de toda casa. Praticamente tem, né? É... Fogão alenha. Olha. A mãe tá fazendo aqui o almoçozinho. Tem fogão aqui alenha. Vamos comer? Alenha. Aham. Exatamente. Gente, vou mostrar outro objeto aqui que vocês vão lembrar da sua infância ou do seu passado. Mudou alguma coisa. Cara, quem já morou na casa sem luz, quando era mais pequeno, na idade, então, sabe que esse aqui é a luz da casa do Caba, né? Aqui em casa não tem luz ainda, mas vou chegar, se Deus quiser. Mas é que vocês estão vendo, né? Aqui é a lamparina, gente, cara. Hoje aqui em casa eu uso ainda. Porque a energia elétrica não tem, mas tem essa aqui. Mas vai lembrar você aí que aqui no Nordeste usavam muito porque não existia energia. Então, quando teve a energia... Aí aqui em casa ainda não tem porque não colocou ainda, mas vocês viram aí que vai ter, se Deus quiser. Olha, gente. Uma chaleira, cara. Como é aqui. Quem nunca viu esse aqui? Claro, eu não, né? Vi agora. Vi lá em casa aqui. Eu não sei o que fazer assim, mas... Olha aí. A chaleira pega uma lata de leite, ninho, coloca aqui e bota lá no fogão de arraiz e faz o que quiser. Fogão de arraiz e faz o que quiser. Olha, se eu tô acostumada com fogão a gás, que eu falo que é a lenha. Desculpa, hein, a gás. Eu falo o contrário, então. Mas é a lenha. Pega a mãe. Aí tem esse tipo de fogãozinho a gás, né? Mas... Ele foi... Um dos boquinhos aí. Pra mãe usar. Fazendo a almocinha aí, ó. Um capricho pra eu comer. Mas... Meu esposo viu ir almoçar aqui hoje. As vasouras são assim. Acho que tem de outro tipo de vasoura. Não sei se tem outro tipo aqui, mas... Tem outro tipo de vasoura. Não é essa. Mas... Aqui tem dela. Vasoura de palha, é? É, vasoura de palha. E essa. Vocês viram que o chão aqui ainda é antigão. Acho que essa casa tem uns 100 anos, mais ou menos. É, a barra. Toda de barra. Tô vendendo, ó. Tudo, tudo, toda. Só que na sala aqui ela tem um pouco mais de coisa, mas... Uma casa bem antiga. Uma das casas aqui mais antiga. E o vídeo foi esse mostrando o nosso Nordeste. Dei muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Vou mostrar do outro vídeo. Se vocês quiserem, deixe seu like, compartilha. Se inscreve no canal. Se quiserem, a segunda parte. Mostrando coisas que vocês vão... Se lembrar do seu Nordeste. Nosso Nordeste. Olha. Que lindo. Estão aí de frente pra uma serra maravilhosa. Se inscreve aí no canal, tá?